Hora de falar de esporte. E duas atletas de Dona Ema vão estar no Mundial de OCR na Costa Rica. Elas viajam hoje para o local da competição que acontece no final de semana. As provas vão ser de 3 e 15 quilômetros e com grandes desafios pelo caminho. Numa delegação de 12 atletas, elas são as únicas mulheres do sul do país. Carregam consigo uma grande responsabilidade e muita vontade de fazer bonito representando o município em que vivem, o estado e o país. Numa prova que chama a atenção pelo grau de dificuldade. Essas imagens são de competições que elas já participaram. Aqui pelo estado, a Cris e a Dani já costumam se destacar, tanto que conseguiram chegar a essa oportunidade. Na verdade, a nossa equipe da Green X-Race, a gente foi numa prova, a prova do Gino ali, da OCR, então tinha 3 provas. Então, era a somatória das 3 e o se classificar para o sul-americano. Aí, a gente foi e a gente fez essa prova, mas nem pensando que a gente ia conseguir. Aí, fui eu e a nossa equipe, como comentei, né? E os 5 melhores iam ser classificados. Aí, na realidade, eu e a Cris ficamos, eu e a Cristiane Bart, né? Ficamos em quarto e quinto lugar. Então, a gente foi classificado. Só que a identidade da Daniela estava desatualizada e ela teve que consertar isso para fazer a inscrição. E aí, quando foi falar com a organizadora do evento, veio um convite surpreendente. Ela disse, ah, então nós temos números da federação e aí vocês já podem, como vocês já foram classificados, vocês também poderiam já, então, encaixar para o Mundial. Aí, eu olhei para o que será, que nós vamos? Daí, eu disse, ah, vamos. Daí, aí chegou uma semana depois, não, não vamos, nós não temos dinheiro, não temos nada. Daí, eu disse, ah, que se lasque, vamos. Vamos fazer promoção, vamos fazer rifa, vamos fazer, vamos fazer sei lá o que, mas vamos. Aí, elas começaram a buscar ajuda e, claro, a se preparar muito para esse desafio. A gente está treinando muito também, os calos na mão e muita corrida também. E, assim, é um sonho, na realidade, quando era pequena, assim, né, eu sempre dizia para o pai, assim, para o pai e para a mãe, meu, o meu sonho era de representar um dia o Brasil, né? E nunca imaginava que ia chegar com 40 anos e ter essa oportunidade de estar representando o Brasil. A Daniela é fundadora e a atleta há mais tempo em atividade na equipe Green X Race, que existe desde 2016 e tem, inclusive, esse espaço físico para treinos e competições no terreno do pai dela. Esportista desde nova, ela gostava bastante do futebol, mas acabou encontrando nas corridas de obstáculos militares uma paixão para a vida. E foi na OCR também que ela pôde realizar esse sonho. Não é qualquer um que chegue em um mundial, né? Eu ainda não acredito, né? Mas, enfim, vamos lá e vamos fazer o melhor para a dona Ema trazer o primeiro lugar em Costa Rica. Só que, para isso, haja trabalho. São muitos treinos, até para se adaptar a uma realidade que, lá fora, é diferente daquelas que vivem aqui. A Daniela fez até um espaço próprio na academia dela para ajudar com isso. No Brasil, aqui, a gente trabalha muito com lama, né? Tem também a parte suspensa, suspensa, os obstáculos, mas lá é o forte deles é só suspensa, só braço mesmo, né? Tem corrida também, né? Mas aqui é mais, é lama, mato. Então, é outra realidade. A gente está treinando bastante braço também agora, né? Mas, é isso. O nível vai ser difícil mesmo. Além de suar muito no treinamento, elas também buscam um reforço na parte financeira. A gente está lançando agora uma rifa, né? É online, para a gente estar vendo se a gente consegue um pouco, né? Porque é muito dinheiro mesmo. Então, como é uma federação, né? A federação é mundial, não tem a federação de cada país. Então, na realidade, a gente vai com a cara e coragem, dinheiro, estão procurando ainda, né? Mas, enfim, é isso. O importante é que preparadas vocês estão. Ah, com certeza. Isso a gente está se dando o máximo.